Bom dia, a Bahia que a gente gosta já está no ar. Estamos na Avenida Paralela, uma das vias mais importantes de Salvador em direção ao litoral norte do estado. Nossa parada final, Jacuípe. São pouco mais de 50 quilômetros até lá. E então, vamos nessa? Tchau, tchau. Jacuípe é muito procurada para o veraneio durante a alta estação. Com muitas casas e condomínios bem estruturados, tem um mercado de aluguel de imóveis muito forte durante o verão. O encontro do rio Jacuípe com o mar proporciona uma das mais belas paisagens do litoral norte da Bahia. Dunas, coqueral nativo, arrecifes e praias trampilas completam os atrativos. Uma paisagem deslumbrante, palco perfeito para a prática de esportes náuticos. E a nossa aventura começa aqui no Jacobi Adventure em Barra do Jacuípe. A partir de agora, muita diversão. E claro, para isso, eu vou entrar no clima. Esse aqui é o Leonardo Jacobi. Ele é atleta e instrutor e vai conduzir a gente nessa aventura. Como é que começa? A gente vai sair aqui para mostrar um pouco da beleza que tem em Barra do Jacuípe. Por aqui, pela Boca da Barra, é um lugar muito propício à prática de esportes náuticos e mostrar um pouco da beleza daqui. E os esportes radicais? Aqui a gente tem a opção que é muito praticada, a prática do uso de jet ski. Muito pela extensão do rio, vários lugares que você tem para rodar, uso de lancha. Muito usada aqui também a prática do wakeboard, stand-up, está começando agora, entendeu? Então tem muita coisa para a gente experimentar. Várias opções, não só para quem mora na cidade, mas também para os turistas que vêm para cá. Com certeza, aqui além da beleza você tem passeios, aqui a gente promove passeios para conhecer o rio, tem banho de argila, banho de lama, entendeu? Tem uma área muito boa para curtir bastante. Então vamos lá? Vamos nessa. E no meio do nosso passeio, paramos aqui na Prainha, um lugar paradisíaco, onde é possível descansar, ter momentos de lazer e apreciar de perto essa obra-prima da natureza. Isso aqui na realidade é um pedaço do paraíso, não posso dizer que é paraíso, que eu estaria cometendo heresia na realidade. Isso é um pedaço do paraíso. Só essa liberdade que você tem aqui, esse vento, o rio, o encontro do rio com o mar, a pedra do rei leão que você tem lá ao fundo. E essa tranquilidade que você tem aqui, porque aqui só tem família. Então isso aqui é maravilhoso, realmente. Você apontou para a pedra do rei leão. Por que esse nome? Porque parece que o filme, o filme rei leão, no momento em que o leão chega na pedra, é justamente ali. E quando a maré está seca, você percebe bem isso. Isso aqui é um convite na realidade, porque a pena que tem aqui, é que de vez em quando tem que estar conscientizando, não os moradores, mas o pessoal que vem de fora. Porque eles vêm para aqui e chegam aqui e trazem batata frita, saco plástico, água mineral, iogurte. Só que as pessoas não têm o cuidado de colocar isso no saco plástico. Aí terminam jogando no mar. Aquela área lá na frente era desoba de tartaruga. Então com isso que acontece, a tartaruga quando vê o boiano, ela pensa que é uma água viva e come, e termina morrendo. Tartaruga, golfinho, então... E de vez em quando a gente tem que trabalhar com a comunidade, principalmente nos domingos, né? Porque isso aqui é de Deus, isso aqui não tem dono na realidade. A pré de todos. Então nós não podemos impedir que as pessoas venham frequentar isso aqui. Apenas pedimos às pessoas que conseguem. Você hoje resolveu escolher esse lugar para comemorar o seu aniversário. Meu aniversário. E o que você ganha com isso? Que presente que você acha que você pode ganhar? Não existe um presente melhor do que esse aqui, né? De estar desfrutando desse paraíso. Eu moro aqui em Jacuípe e me apaixonei por isso aqui e vim exatamente morar porque acho aqui maravilhoso. Não tem lugar para mim melhor do que isso aqui. Chegamos. Gente, olha só, para você que gosta de interagir com a natureza, eu fiquei sabendo que aqui, bem pertinho do mangue, tem argila. E olha só para essas pessoas aqui que já estão interagindo com a argila, passando aqui no corpo. Isso tudo porque além de ser gostoso, diz que é um verdadeiro esfoliante para pele, é verdade? Com certeza. A gente vem, quando a gente tem oportunidade de final de semana, feriado, a gente traz a família, fica ali, traz o churrasco, faz e a gente vem sempre passando a pele. E aí além de fazer bem para a pele, é uma diversão também para a garotada. Está todo mundo se banhando com argila. Está gostoso? Está gostoso? Está. Está? Você já passou aonde? No corpo todo? Falta que parte do corpo passar? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá, chega aqui pertinho. Vem cá, como é seu nome? Josielly. Josielly, vem cá Josielly. Ai, vai escorregar Josielly. Deixa eu passar em você. Não escorrega não? Vira atrás aí para ver, passa aqui nas suas costas. E delícia. Está gostoso? E você, também gosta de fazer isso? Amo. É? Você sente o que no seu corpo? Fala a verdade para quem tem em casa entender. Como é que fica a pele? Fala aí para mim. Eu sei porque eu estou no spa, né? Você se sente no spa? É. É mesmo? Mas e assim, ao ar livre, é melhor ainda, né? É melhor. E de graça, né mulher? Pois é, você falou tudo de graça. Não precisa pagar nada para estar aqui fazendo essa belezura. E aí depois, sabe o que acontece Josielly? Você pode ir para a água. Vai lá na água, mergulhar um pouquinho para tirar. Eu vou aproveitar e vou fazer também. Vou botar um pouquinho também aqui em mim. Só não posso me banhar no corpo todo porque... Oh, delícia, Josielly! Deixa eu passar na minha perna para ver se é isso mesmo. Só não posso passar no corpo todo porque tem mais coisa para a gente fazer aqui no programa, né? Senão eu me jogava. E aí, Jó? Gostoso? O corpo está macio? Tá? Agora eu quero ver se fica mesmo. Deixa eu ver se fica mesmo. Não. Olha a verdade que Josielly está falando. Olha, gente. E não é que fica mesmo? Que delícia. A pele fica macia, macia, macia. Josielly, adorei. Oh, nota 10. Todo mundo gostou? Aprovada a argila? O corpo está macio? O corpo está hidratado? Sei que eu não me lavei ainda, né? Mas vamos ver. Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Faz o que eu não posso fazer agora. Não saia daí. No próximo bloco tem mais aventura para você. É rapidinho? A gente volta já. Tchau, tchau.